Nem você, nem a usurpadora. Enquanto eu viver, nenhuma das duas vai ficar com o meu marido. Nenhuma das duas! Eu sei, sei. Como você conseguiu, qualquer uma consegue, né? E o que tem nisso de mal, queridinha? Pode falar o que quiser, falou. Uma moça que se preze, tá? Não anda botando olho num rapaz sem estar casada com ele. Como você? Olha, desce dessa nuvem, tá legal? Mas fica sabendo que o Luiz Fernando falou pra mim que te despreza. Olha, não te ama. Engano seu. Enquanto eu estiver casada, eu tenho direito a tudo. E se ela acha que vai conseguir o que quer, está enganada. Filha, mas ele não gosta de você. Não te ama e muito menos estar apaixonado por você, por Uruca. Porque ele gosta de mim, tá sabendo, minha filha? De mim fica você sabendo, tá legal? Ele mesmo me disse antes de casar com você. Você sabia disso? Ora!